A vontade, a vontade, a vontade, a vontade Hoje eu quero e você sabe que eu gostei Ah, 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 ah Pena, tiro, saco em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra gente também Nossa notícia sempre dá pra ser Mas não vou ficar na tua mão Se você quiser não pode ver o seu ar demorar E vai te dominar Vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando E vai te brutalizar Dar a volta por cima Não vou parar Nem te ver Virando Vem na manete Coupa de Vargas Tem continorial Vem na manete Eu quero e você sabe que eu gostei Ah, 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 ah É dançar no chão?